Atenção, falta pouco mais de um mês para terminar o prazo de recadastramento do INSS para aposentados e pensionistas. Quem tem mais informações ao vivo é Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite. É, Aldi, essa renovação é para chamada prova de vida, que é uma comprovação da existência física do pensionista ou do aposentado. Até o último dia 14, mais de 4 milhões de pessoas ainda não haviam feito a renovação de senha. A gente conversa agora com o diretor de benefícios do INSS, Benedito Brunca. Boa noite, diretor. O prazo para essa renovação é até o dia 28 de fevereiro. Quem precisa fazer esse procedimento e por quê? O que acontece se a pessoa não fizer? Boa noite. Na verdade, precisa fazer essa renovação de senha as pessoas que estão sendo convocadas na rede bancária. 26 milhões de beneficiários já atenderam o chamado dos bancos, já fizeram a renovação de senha e estão dispensados desta procura até o dia 28. Agora, as pessoas estão recebendo avisos personalizados nos terminais de autoatendimento para poder efetivamente comparecer à agência bancária e fazer a renovação de senha. Para isso, ele precisa comparecer ao banco munido de um documento de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, pode ser carteira de habilitação, carteira de trabalho e o processo é muito simples na rede bancária e nós temos mais de 40 mil pontos de atendimento da rede bancária no país que podem realizar este trabalho de renovação de senha. Quem não tiver condições de ir até os locais de atendimento, por motivos de saúde, por exemplo, o que deve fazer? Na verdade, o INSS já tem um processo de procuração que tem mais de 465 mil beneficiários representados por procuradores. Esse é um processo que é renovado anualmente e já é de domínio da população. A pessoa comparece a uma, nesse caso, somente quando tiver que fazer uma procuração nova, é que o procurador deve comparecer a uma agência do INSS munido de documento de identificação do procurador, do beneficiário, um atestado que comprove a limitação da condição de deslocamento deste beneficiário e uma procuração pública passada em cartório.